É o Felipe que tá no toque de novo Pega a visão, pega a visão Aê, é o David M.M. tá ligado? Guardem esse nome O Dom Giroto forte de malote Passei de F tirando de giro E a bandida que me desprezava Hoje me vê e abra até um sorriso E dê-me guarde desses olhos gordos E me proteja desses falsos amigos Pega a visão que esse mundão tá louco Só sua coroa pra fechar contigo Pega a visão que esse mundão tá louco Só sua coroa pra fechar E pra esses cluk falam falam e não faz nada Agora na minha caminhada dizendo que eu nem ia conseguir Tá vendo que isso aí não adiantou de nada Eu tô firme na jornada e com fé vou prosseguir E pra esses cluk falam falam e não faz nada Agora na minha caminhada dizendo que eu nem ia conseguir Tá vendo que isso aí não adiantou de nada Eu tô firme na jornada e com fé vou prosseguir Eu tô de boa é, nós tá sua vida E agora os bicos sujo querem colar Mas eu conheço bem meus inimigos E também sei quem é os fiel de fechar Eu tô de boa é, nós tá sua vida E agora os bicos sujo querem colar Mas eu conheço bem meus inimigos E também sei quem é os fiel de fechar Mas eu conheço bem meus inimigos É o Felipe que tá na voz, pode pá Mudão girou, tô forte de malote Passei de F tirando de giro E a bandida que me desprezava Hoje me vê e abre até um sorriso E deu-me guarde desses olhos gordos E me proteja desses falsos amigos Pega a visão que esse mundão tá louco Só sua coroa pra fechar contigo Pega a visão que esse mundão tá louco Só sua coroa pra fechar E pra esses cook fala, fala e não faz nada Agora ando minha caminhada Dizendo que eu nem ia conseguir Tá vendo que isso aí? Não adiantou de nada Eu tô firme na jornada E com fé vou prosseguir E pra esses cook fala, fala e não faz nada Agora ando minha caminhada Dizendo que eu nem ia conseguir Tá vendo que isso aí? Não adiantou de nada Eu tô firme na jornada E com fé vou prosseguir Eu tô de boa, é Nós da sua vida E agora os bicos sujos querem colar Mas eu conheço bem meus inimigos E também sei quem é os fiel de fechar Que eu tô de boa, é, nós tá sua vida E agora os bico sujo quer colar Mas eu conheci bem meus inimigos E também sei quem é os fiel de fechar Mas eu conheci bem meus inimigos É o Felipe que tá na voz, pode pá E também sei quem é os fiel de fechar